Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Feliz 2021! Meu nome é Rodrigo dos Santos, professor de danças urbanas do Fábio Catecultura do Jardim São Luís e segue aí atividades de férias, steps, old school, variações, cristais e como utilizá-los. Espero que vocês gostem e até a próxima! Smurf! Smurf! Prep! Prep! Devolve! 5, 6, 5, 6, 7, 8 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.